Queridas amigas, queridos amigos da TV 247 Estava aqui pensando a respeito da saída de Joaquim Levy do BNDES A saída foi totalmente deselegante, grotesca, truculenta Primeiramente, quem deveria demitir ou não Joaquim Levy seria o ministro Paulo Guedes Que foi quem o convidou Mas Bolsonaro, passando por cima dos seus ministros Demitiu publicamente, de uma forma vulgar e grosseira Nunca se viu tratar assim pessoas do governo e o presidente tratar assim seus ministros Mas isso para mim é consequência do desgoverno em que Bolsonaro está há seis meses Mas que piorou com as denúncias contra Moro A agonia de Moro está deixando Bolsonaro totalmente fora de si, fora de controle Porque essas denúncias se avolumam e a imprensa conservadora Como a revista Veja, pede na capa desse fim de semana Ela não só condena, ela não só abandona o ministro Sérgio Moro E ela foi uma das responsáveis por ter criado esse monstro Ela não só abandona Moro, como pede a punição de Moro As mensagens trocadas entre ele e o Dallagnol São escandalosas, são condenadas por todo o meio jurídico São inaceitáveis Inclusive as sentenças do juiz Tom São Flores, do TRF4 Aquele que aumentou a sentença de Moro Que deverá ser anulada no próximo dia 25 Sentenças dele argumentavam para acusar pessoas envolvidas na Lava Jato De que elas se utilizavam de meios de comunicação velados como Telegram Portanto somente usar o Telegram E trocar informações sigilosas Em vez de terem sido veiculadas por meios oficiais documentados Já condena Moro Já condena Moro e Dallagnol E todo o governo e Bolsonaro A única coisa que ele faz A única coisa que ele está empenhado no momento É blindar Moro A bancada evangélica Também já se manifestou nesse sentido Por meio do pastor Marco Feliciano Disse inclusive que já estavam rezando por Moro Nesse clima de intranquilidade É que foi demitido Joaquim Levy De uma forma antidemocrática inclusive De uma forma autoritária Foram demitidos o general Santos Cruz Foi demitido o general dos Correios Foi todas essas demissões Além de revelarem a instabilidade do governo A instabilidade do presidente da república Aumentam o número de desafetos Do presidente Os aliados do presidente Estão percebendo como ele é tóxico Até mesmo para quem está próximo dele Já há um movimento claro De ex-bolsonaristas Se unindo em torno da candidatura Vejam só De João Dória Para presidente da república No final de semana Aconteceu o Paulo Marinho O milionário Que ofereceu a sua mansão Para as gravações Da campanha de Bolsonaro E que era cotada Inclusive para ocupar algum ministério Ofereceu um grande jantar A João Dória Para 400 convidados Dentre os quais O ex-ministro Gustavo Bebiano E dentre os quais Também a líder do governo Joyce Hasselman E o discurso do Paulo Marinho Foi muito claro Muito enfático Muito explícito E literal Eles estavam ali Ele disse que tinha oferecido Uma recepção E João Dória foi eleito prefeito Outra recepção foi eleito governador E essa recepção Ele disse Vocês deduzam Vocês mesmos deduzam O que pode acontecer Então por um lado Bolsonaro avança Na sua pauta autoritária Na sua pauta De extrema direita Tentando fazer com que Todos os ministros Pensem igual a ele Tentando fazer com que Todo o país Pense igual a ele E por outro lado Aumenta o seu número De desafetos Aumenta o número De aliados Que não suportam Esse estilo de governo Até mais E aí